O meu filho e o meu marido se odeiam, e a única coisa que importa pra você é aquela garota? Não. Eu só quero saber o nome daquela sem-vergonha, Marisa. Porque eu vou atrás dela, vou achar ela, e vou fazer ela respeitar o homem comprometido. É o que eu vou fazer. Não. Qual é o nome daquela oferecida, Luiz? Como teve coragem, seu infeliz? O quê? Você vai me pagar! Para com isso! Carlos, pelo amor de Deus! Carlos, solta ele! Você me paga! Chega! Ai, meu Deus! Solta ele! Eu disse pra soltar ele, Carlos! Carlos, olha que ponto chegou! Já chega, Carlos! Já chega, Carlos! Meu covarde! Solta ele, Carlos! Solta ele! Pelo amor de Deus, isso não é possível! Olha só que ponto chegamos! Meu Deus, não dá pra acreditar que você tenha chegado a esse extremo por causa daquela morta de fome! Eu te proíbo de falar assim dela, Isabela. Não ouse chamar ela assim de novo. Olha, eu chamo do jeito que eu quiser, tá? E sabe de uma coisa? Vocês vão me dar o nome dela agora, porque quanto mais tempo eu demorar pra descobrir, vai ser pior! Os vigaristas preferem permanecer no anonimato! Já chega! Já chega, Luiz! Já chega, Carlos! Os três, você também! Os três vão calar a boca agora mesmo! Eu não posso continuar assim! Carlos, como acha que eu me sinto sabendo que você sempre odiou esse homem que foi como um pai pra você! Mamãe, eu espero que essa seja a última vez que você fale isso! Porque esse homem aí não é o meu pai! E se eu nunca aceitei ele quando era criança, muito menos agora! Você escutou bem, mamãe? Esse homem aí não é o meu pai! Eu só tive um pai na minha vida! Só um! Você sabe muito bem, você e eu enterramos ele faz muito tempo e com muita dor! E você nunca me perdoou, não é mesmo? Por eu ter refeito a minha vida! Refazer a sua vida é uma coisa, mamãe! Agora ter trazido esse homem pra dentro dessa casa é muito diferente! Esse cara é um aproveitador, mamãe! Está longe de ser pai de alguém! Eu só vou te avisar uma coisa! Se você chegar perto daquela menina, eu sumo com você! Eu vou te avisar! Eu vou te avisar! Olha só pra você, mamãe! Aquela pirralha sem vergonha não vai destruir só a minha vida, mas toda essa família, Marissa! Mas eu juro que eu vou encontrar ela! E vou fazer ela pagar por tudo o que está acontecendo! Eu te juro, Isabela! Já chega!